o seguinte primeiro eu vou buscar aquela marretona lá do lado sapo velho cadê eu vou deixar aquela marreta para trás não tá louco tá louco tio e aí o o o o o o o Ah é mano, calma aí, deixa eu arrumar aqui o bagulho Esqueci de medo da minha câmera, né mano? Pra cá? Não, não é pra cá Pra cá Aqui, mano Aqui, mano Tá preciso abrir aqui Putz, não tem mano Abra ali velho Caraca, eu sou muito burro, mano Ah, o bagulho tava ali velho Caraca, meu irmão Que cara boçal, né mano Que cara boçal, mano Abra ali velho Em baixo Aí E aí E aí E aí E aí Caraca, ó Caraca, ó E aí 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 Ah não, velho Eu caí de novo, mano Eu caí de novo, mano Ah, eu sou muito burro, cara Ah, mano Caraca, velho Aquela merda nunca, mano Ódio, velho E ódio de mim mesmo, mano Por ser burro, velho Oxi, ó o bug Olha a brisa Olha a brisa do negócio Mano, ó, velho É só vergonha, mano Eu sou uma vergonha Meu amigo Agora vai dar tudo certo, velho Vergonhoso, mano Vergonhoso, mano Vergonhoso Horrível Tá 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 Você encontrou o martelo do trovão Essa arma chega a ser arco Sergia de alma peculiar Você pode ir para o nome de armas .2 moleque Best arma em The World Aqui mesmo, né Sei lá, já Pode demais Mano Olha o quadro ali do chefe Na parede Vocês viram? Olha o quadro dele no chão Acho que o funcionário não tá muito feliz com o chefe não, hein Mano E vamos lá na portinha do Marujo É que mesmo É que antes de vir no marujo eu tenho umas pendências pra fazer, não sei Estarei, mano Estou perto, mano Deu uma passada lá, mano Eu sabia que estou meio burro, né, velho, mas tudo bem, mano. Tudo bem, mano, tudo bem. Não todos que pensam aí de forma elevada, né, mano. Essa mente expandida que eu tenho, mano. Tomara que seja totem, galera. Tomara que tenha uns totens aqui, mano. Aqui, ó, tem um bagulho aqui já. Esse primeiro tem uma bombada. Toma. Beleza. Tá, o outro, mano. O outro era mais pra cá, pelo que eu lembro. Pera ali, ó. Tem um esquema, não tem, não? Ah, não. O outro era aqui, ó. Eita, mano. O tamanho dessa área nova. Nossa, tô de caixão, velho. A fábrica de caixão aqui, mano? O que que é isso? É labirinto de caixão, velho. Isso, mano. Eita, caramba. Eu vou escarrapata. Eita, escarrapata. Eita, escarrapata. E aí, bro. Hum, hum, menino não. Salve, controle. E aí, mano? Como é que você tá, meu brother? Querido controle. O que você vai sair aonde? Aonde que isso vai sair, rapaziada? Aqui, cara. Boa. E aí, controle? Suave, mano? Como é que você tá? Tem, pô. Tem no PC, mano. Eu vou te falar. Tá bonito no PC, hein, mano. Tá bonito. Tá bonito no PC, meu irmão. Eu tô bem, mano. Eu tô bem, mano. Tô fazendo aquela liveizada. Jogando um Jubileus Souls. Caraca, saiu uns raios do bagulho, velho. Que louco, mano. Da hora, velho. Nossa, minha arma favorita é essa aqui, mano. Minha arma favorita, velho. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, seu escarrapato. E aí, meu irmão. Easy. Easy. Nossa, uma arretada só. Tô brabo, hein. Vai que eu tô nervoso, irmão. Vai que eu tô nervoso, cara. Eita. E aí, se o mar... Ai, caramba. Eu tô bem. O que você tá, mano? Eita. Ui! Daí o Evertox. E aí, Evertox. Viu lá o vídeo do Duende Verde, mano? O mal nunca vence, mano. Essa é a lição que a gente leva, hein, velho. Eita. Toma uma arretada. Bomb Squad, mano. É de celular? Vou baixar, velho. Vou baixar. Aprendeu na pele, é, mano. Homem-Aranha sempre vence, né, velho. Homem-Aranha sempre vence, mano. É verdade. Vou baixar, controle. Valeu pela dica, mano. Eu tô precisando de um jogo aí pra gravar pra... Pro canal lá de celular, velho. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Valeu mesmo mesmo, mano. Bússola antiga. Ela se mexe de vez em quando por conta própria. Com certeza é muito velha. Então seu magnetismo... Deve ter quase se perdido por completo. Ah, bússola. Ah, bússola. Ah, bússola. Sem vergonha. Pra cá, mano? Pra cá, né? Eu acho que é pra cá. Deixa eu ver. É. Mano, é tipo o Bomberman, né, pô? Tipo o Bomberman, meu irmão. Ué. Ué. Ô, tio. Será que esses bagulhos direcionam, velho? Ué. Ué. Fica sem joão aqui. Direciona... Guardas em um. Dá pra pular. Nossa, mano. Nossa, mano. Ué. 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 Nossa, mano. Como é que eu vou acertar aquilo ali, mano? E morreu. Burro demais, mano. Burro, velho. Burro. Burro, mano. Beleza, agora a gente vem pra... Eu já apertei a alavanca, né? Caraca, eu não canso de ser burro, não, velho. Caraca, eu não canso de ser burro, não, velho. Duro. Chaves. Aqui é bom pra farmar XP, que tem vários bichinhos, mano. Aqui eu já farmo 200 mil, ó. Oitão, ó. Vai vendo Pra cá Eu acho que eu já sei como eu acendo aquele bagulho ali Vou fazer um teste Ih, não vai Não vai, velha Não vai, mano Vai te lascar então, vai Ah, mano 10 anos no bagulho ali Não vai, mano Ai, meu Deus Vai fora Não vai, mano Ai, mano Não é que não, velho Nossa, eu tô lesado hoje, hein Nossa, hoje eu tô lesado, rapaz O que tá acontecendo, mano? Black and white Pra abrir do black and white, mano É isso, mano Põe aqui Põe aqui Põe a mesa aqui, ó Põe a mesa aqui, ó Vegetrada Note Note G, mesmo Faz sentido, né, mano Faz sentido Vamos lá, vai Vamos no Mario Jets Lost Mario Jets Aê, rapaz Aê, rapaz Tá deitado aqui Que eu tô um pouco confortável Acho Isso aqui Topo da montanha Pelo castelo umbral Mano, deve ter algum poder Com essas cruzinhas Cês querem ver, mano Deve ser algum arpão Algum bagulho que tipo Gruda nesse Esse círculo, tá ligado É o seguinte Se você conseguir quebrar essas pedras Vou escrever uma balada magnífica Sobre o seu feito Beleza Deixa comigo Aí, pode escrever, fia Você votou pra quebrar Você é uma lenda Você pode até ser inspiração Para o meu próximo sucesso É Se não se importar Eu posso acompanhar você Na sua aventura A gente se vê A gente se vê, mano É isso Eu quebro o cristalzinho Olha lá Aqui eu quebro os cristais Procure aqui, ó Subir aqui Mano, certeza que aqui tem um templo, velho Certeza, mano Tem um templo aqui Sei lá, mano Ah, aqui é o castelo umbral, velho Não é aqui que eu tinha que vir, né Não é aqui que eu tinha que vir Calma aí, vamos Calma aí, calma aí É bem aqui que eu queria vir primeiro Dá uma explorada, né, mano Não é assim, velho Só que a gente achou o castelo A gente tem que ir no castelo Ó, tem uma semente Aqui, ó Ó Aqui a câmera vai virar É Padrão, padrão Ativa a alavanca Opa Ativa a outra alavanca Pega a alminha Pronto Agora a gente sobe tudo de novo Tap, 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 tap Tap, 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 tap A câmera vira Não, mano Não é não, velho A história do jogo Eu controlo É que esse corvinho Ele é um ceifador da morte Tá ligado E aí ele tá Atrás das almas grandes Que trapacearam a morte, mano Basicamente Essa é a história Eu tô preso aqui Porque eu fui enganado Por um outro corvo mais velho Porque assim Quando um corvo recebe uma missão Pra ceifar uma alma Que é designada pra ele Ele tem que levar essa alma Pro lugar Pro escritório lá dos corvos Tá ligado Dos assassinos Só que logo no começo Quando eu mato a primeira alma Chega um corvo velho E quando ele sai, aliás Pra pegar essa alma designada Ele vira mortal Ou seja, ele envelhece Tá ligado Só pra você entender melhor E aí no começo Chega um corvo velho Que perdeu a alma dele Aí ele rouba a alma do corvinho Só que essa alma do corvo velho Que ele roubou Ela não serve pra ele Conseguir fazer as paradas Tá ligado E aí ele meio que prende Esse corvo aqui, mano Com ele E aí eu tenho que pegar Três almas grandes Pra poder abrir uma porta Do senhor da morte Entendeu Pra poder ter Meio que uma chance De não envelhecer e morrer Como o outro corvão Tá fazendo Olá de novo Amigo Espero que não se importe Se eu acompanhar você Parece que eu vou ser Que encontrar um jeito De passar por essa velha fortaleza Pra chegarmos naquela montanha Bem Quando digo nós Quero dizer você Vou ficar por aqui E pensar em uma letra legal Pra minha próxima música Me avisa Se encontrar um jeito De subir Beleza Passa todo o trampo, né? Isso Não, Henrique Me parece fácil Mano, certeza Que eu vou pegar algum bagulho Pra pular nessas cruz, mano Com certeza, rapaziada Tá muito na cara Isso aqui, mano Tá muito na cara Que eu vou pegar algum bagulho Pra pular nessas cruzes, mano Ó Esse aqui Aqui jaz o senhor do umbral O primeiro senhor das portas A fazer um acordo com a morte Seu legado é inestimável E seu reino é absoluto Um governante frio Dedicado à lei E à ordem Que se consolidou no poder E construiu a base Para a câmara das portas Tá bom Opa Não sei se você é tudo isso aí Que tão falando Ah, olha lá O primeiro bagulho eu já abri, ó Boa Tem um cofre ali, né? Ah, rapaz Nem tchum O que é isso? E aí, fio Este é o lugar de descanso Para nós Senhores das portas Eu sou o senhor umbral E esta cripta recebe meu nome Nós, senhores das portas Éramos uma anomalia Um erro do universo Alguns diriam Mas isso não seria uma boa descrição Para a vida como um todo Um erro do universo Mas que cresce e prospera É a existência que nasce na consciência Preservar essa consciência É a meta mais importante E mais leve Não vou Não vai me dar nada de item Não, eu te odeio, velho Não vai me dar nenhum item Eu odeio ele, mano É isso Olha a porta ali do bagulho Lá embaixo Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe Ah, velho Começou Começou a palhaçada Começou a palhaçada Eu já não gosto não Ai, mano GG Not GG NA GG E esse daí Preto e branco Você não conhece Esse outro aí Que você colocou Da hora, hein A porta não tá aqui, ó Ó, tem uma arma aqui, ó Caraca, parece ser uma arma da hora Aquela ali, mano Olha, ser uma armite é da hora Ah, tá, calma aí Dá pra vir por aqui Não tinha visto É blindado contra o mal, mano Ó, peguei um bagulho aqui Não sei onde eu vou usar essa chave, mano Mano, não tem ideia de onde eu vou usar essa chave, mano Pra cá, será, mano? Peraí Ah, não, pra vir por aqui também, ó O que que temos aqui? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eita, caramba Essa parte aqui vai ser 13, hein, mano Vai ser difícil, peraí Ah, tá suave Aqui não cai Ali não cai, tá suave Como assim, velho? Tranquilo, no meu também, quase querendo honrado Ai, velho Ai, velho Ai, meu Deus do céu, velho Holy shit Oh, falta quantos bagulho? Ah, falta um Pra mim, tá uma magia, né, mano Esse jogo é maior treta, mano O que que ela faz, velho? Oh, beleza 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 Beleza, 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 beleza Já tá open, né? Boa Beleza Beleza Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Caraca, hoje eu tô speedrunner, hein, velho Hoje eu tô ligeiro, meu irmão E aí, caramba, pechrim Legal But easy Faz uma portinha aberta Beleza Vou falar que é fácil, seu trouxa Vai lá falar que é fácil Vai, seu trouxa Já foi, né? Aqui já foi Aqui tá suave Bye 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 Boa 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 Vamos lá. O que é isso? Aqui jaz o senhor soleira, o primeiro sucessor na liagem de senhores. Sua transição para o poder foi tranquila, seu reino foi igualitário. É lembrado pela sua honestidade, fazendo vigorar melhores condições de trabalho para os... O que é isso? Beleza, é isso. Aqui, ó, bichão aqui, ó. Minha vida está acabando, mas esse senhor aprende a viver para sempre. Não me parece justo. Eita, mano, é o soleiro então, boys, né? Boa. O cortinho já está? Parada, mano. Vamos ver se dá para subir aqui. Vai precisar pegar esse bagulho logo, véi. Vai pegar esses itens aí, mano. Eu tenho que pegar esses itens. Aqui, ó, tem um... Eu vou ler aqui, ó. Na porta agora. Cadê a puerta? Aqui. Tome cuidado. Ceifador vivo. Vai ser easy, brother. Faz alongamento aí, curvinho. De jeito. Avaresa! Caramba. Faz na barra e adx, ó. Vale. Olha... A CIDADE NO BRASIL 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 Pode Sobrir agora Um arco? Tem um arco aqui Ai caramba Ai caramba Aê Me espelou Caraca mano Caraca velho Caraca velho Tem uma super arma aqui pra mim agora Lógico que eu quero Caraca velho 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 Ai cara Ai cara Nossa, é claro que eu quero, velho É claro que eu quero repetir, mano É óbvio, é óbvio, é óbvio O mais empolgante desse E aí, dica, salve, mano É óbvio, é óbvio, é óbvio Caraca, ele foi rápido, hein Caraca, agora ele foi rápido, mano Ele foi ligeiro agora É difícil Mas esqueci que ele iria fazer esse hit Sempre faz esse hit quando ele pulou Virou Vai, vacilei Ah, me lasquei Ai, morri pro foguinho, velho Ele tava quase rachando esse desgraça, mano Ai, que merda, velho Ai Ah, mano, sai fora, tio Ah, mano Tirando, hein Ah, velho Esse fogo maldito dos infernos, mano Acabou as balas, acabou as balas, mano Ah, velho Ai, meu Deus do céu, mano Não limbo a morrer não Essa desgraça, velho Faldito, mano Ai, mano, errei Ai, velho Esquecido Faldito, velho Faldito, velho Faldito Faldito Outro Faldito Faldito Tult Näir Tilt Tilt iin Faldito O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?